Estamos fazendo um bom trabalho, a gente fez um grande jogo, foram situações específicas que a gente saiu com a derrota, mas a gente criou bastante e a gente vai para o jogo como a gente sempre fez. Vai a campo com Alisson Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi meio... Desculpa, estamos... Fui de lateral. Quase que eu falo palavrão. Pô, nós estamos mortos de lateral, hein? Para quem teve Cafu e Roberto Carlos, Jorginho e Leonardo e Branco. Cara, Renan Lodi, negacionista, e o nosso querido Emerson Royal, desculpa. Sabia que Royal não é nome, né? Porque ele gostava do quê? É porque ele parece com o mascote da gelatina Royal. Tem a boca parecida, e a tia dele chamava ele de Royal porque ele parecia com a gelatina, e agora é lateral da seleção. Pô, nós estamos ruim de lateral, é para a Copa do Mundo, nós estamos mortos. Ficou muito aberto, muito mais pendendo para o Brasil fazer o segundo gol do que tomar o primeiro gol. Saiu muitas vezes de maneira clara lá de trás. Bacana o 4 contra 4, 5 contra 5, não conseguimos concluir em gol. E o que teve de defeito hoje foi o que teve bem no Uruguai, que o sistema defensivo do Uruguai funcionou bem. A gente conseguiu marcar bem, o Uruguai pouco finalizou, como a gente finalizou pouco lá também. Mas hoje a gente tinha que ter, no aspecto defensivo, ter jogado, ter feito a recomposição de uma maneira mais rápida e ter evitado muitas das chances que eles tiveram em cruzamento, em chute fora da área, eram lances evitáveis. A gente tinha que ter feito uma marcação mais adequada. Analisar o que está acontecendo no jogo. Porque analisar só o resultado, a equipe perdeu duas partidas, isso é muito ruim. Mas eu acho que o tanto que o time mexeu, as mudanças que teve da Copa do Mundo para cá, e o pouco tempo para treinar, eu acho que tem que levar em consideração isso e olhar para o lado positivo das coisas positivas que teve hoje aqui. Então, acho que as coisas para corrigir hoje, elas são mais fáceis de serem corrigidas do que aquelas que a gente precisava corrigir do Uruguai para cá. Porque criar é sempre mais difícil do que a gente corrigir os aspectos defensivos. O Rodrigo estava fazendo uma boa partida. Na realidade, a gente tirou por achar que ele estivesse sentindo um pouco o calor, um pouco de cansaço, que estava perdendo um pouco de mobilidade. E foi por conta disso. E também você fazer uma análise assim que tirou o Rodrigo e tomamos gols, acho que é demais.